Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o que sei sobre tigres e dragões, como a gente prometeu, parte 2 com o professor Chiu. Muito bem-vindo novamente aos estúdios. Muito obrigado. E nem trocamos de roupa, né? Não. Tomamos muita água. Mas a água tem que estar calor, né? Porque está bem quente. Estamos suados. E só lembrando que se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo, compartilhem o vídeo, assistam. Se você não viu o primeiro episódio, volta lá, assiste o primeiro episódio e depois vem assistir esse. Acho que é uma conversa que vale a pena. E curte o primeiro e curte esse. Compartilhe o primeiro, compartilhe esse, se inscreve no canal, procura a gente no Spotify e em outros tocadores. O que mais? Pix. Pix. Nos ajuda com uma emoção generosa aí que você quiser. Quem tiver um cafezinho gourmet pode mandar também, né? Isso, a gente faz murchar aqui também. Isso. Pode mandar também. Uma bolachinha zero açúcar, né? Uma barrinha, barrinha. Sem origem. Barrinha de whey? Barrinha de whey. Whey vegano, né? Vegano, 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 vegano. E... E façam comentários. Participem dessa conversa aí nos comentários que o fórum fica bem legal. Maravilha. Bom, vocês perceberam pelo primeiro episódio, se você não assistiu, você vai assistir já já, que o papo foi para dimensões aqui muito profundas sobre existência, vida, caminhos, caminhante e a arte, lauce e tudo mais. Mas, professor Chiu, tem uma pergunta clássica que a gente faz aqui para todos os convidados e uma curiosidade que a gente tem é, você já teve alguma experiência com arte marcial? Sim, é, mas bem jovem, bem realmente criança com 11 anos e eu fiz pouco tempo. E o que que você, qual que foi a arte que você experimentou? Era a águia? Estilo águia, eu lembro. Estilo águia. Era na praça da árvore. Na praça da árvore. Garra de águia. E era um... Esqueci o nome dele, mas não é, não sei se era esse nome. E era nordestino. E fiz isso, nossa, muito tempo, né? E daí eu... Sabe por que eu parei? Porque eu levei um chute na cara de um cara que era faixa marrom, preta, sei o que. E eu era faixa verde e branca. Né? Faixa branca e verde. E aí eu não gostei do chute dele. Falei, não quero mais. Eu chorei. Criança, né? Não quis lá. E quanto tempo você praticou? No Kung Fu? Ah, eu não lembro. Acho que era uns seis meses, nem isso. E você tem memória de por que que você procurou Kung Fu? Qual que foi o gatilho assim? O que um amigo meu fazia. Brasileiro? Brasileiro. E aí fomos treinar lá e eu tava treinando. Era... Vocês conhecem essa escola? Mas se a gente fizer uma estatística, né, Márcio? Boa parte dos alunos que param é porque tomaram ou um soco na cara ou um chute. Ninguém gosta de tomar soco na cara. Nem chute. Ih, Romulo. Opa, polêmica. Vixi. Qual que chute você deu na cara do Romulo? Nos velhos tempos. Eu? É. Nenhum. Na cara, nenhum. Na barriga. Alguns. Na barriga. Os bracinhos roxos. Mas na barriga é tipo zona... Ah, pode, né? Zona livre. É. Chute na bunda. É tudo área livre que você pode... Mas você tomou uma tapa na cara quando você era mais jovem? Eu tomei bastante. O quê? Imagina. Eu me lembro de uma competição que eu tomei um chute na cara. Não, não, não. Competição tudo bem. Competição vale tudo, mas assim... Na academia, assim... Ah, na academia? Treino de luta clássica. Vários. Aqueles que dá aquele... Adormência, assim? Que adormece? Que o ouvido fica entupido, assim, dá o fino pado. Na maçãzinha aqui, faz um... É. Mas eu não sei se essa estatística ia dar esse resultado que eu falei. Não, tá? Eu tô... Sim, sim. Tô aqui brincando. Não sei se é... Mas que a gente, às vezes, escuta uns casos de... De alunos que vêm fazer sandá, e aí... Toma. Toma, depois não quer mais. Aí fala, não... Ah, não quero, não quero. Ah, mas também eu tô muito criança também, né? É. Mas depois é outra coisa que eu comecei a fazer e gostei, tomei gosto mesmo, foi o tai chi. E que idade você tinha? Eu acho que tinha uns 13, já um pouco depois, 13, 14. Aí eu fiz até... 17, eu entrei na faculdade. Ixi, eu fiz uns 20 anos lá. 20 anos? 20 anos, eu tenho certeza. Uau, então dos 13 até... Até os 20 ou durante 20 anos? Não, 20 anos eu acho que eu... Nossa, eu menti. Eu sei que eu fiz dos 14 até no meio da faculdade. Ah, tá. Então, uns 15. Deu uns 15, desculpa. 15. Entendi. Assim, exatamente, eu não sei. E em mesmo lugar. Na associação, ali, o Pai Lindo, a Padre Machado de Vila Mariana, do lado daquele colégio católico. Madre... Madre... Isso, Madre e tal. Cabrini. Madre Cabrini. Madre Cabrini. Exatamente. E onde também acho que o... Lio Pai Lindo deve ter... Exatamente. E que é tudo pertinho ali do que você falou da livraria também. Também da livraria. Tudo da minha casa também. É, da sua casa. E a tua escolha pelo tai chi foi por quê? Porque você era 13, 14 anos, pré-adolescente... E aí, pra quem não conhece também, a tradição do mestre Lio Pai Lindo é bem suave, né? Assim, bem... É o que eu te falei, eu tive um encontro com o poeta Roberto Piva aos 14. Eu tinha um amigo que era o meu professor de português, até hoje tá vivo, vivíssimo. E o nome dele é Irael. E ele me levou ao Piva. Eu tinha 14 anos. Moleque, né? E aí, o Piva dava muitas referências nas oficinas de poesia dele. Inclusive o taoísmo, inclusive o xamanismo. Né? E aí... Tai chi veio assim, não sei. Mas o Piva fazia tai chi? Não, o Piva gostava de tai chi. Aí o Piva falou, deve ter comentado sobre tai chi na aula e você... Eu fui atrás. Foi atrás. Meu amigo foi lá também, nós começamos a fazer... Aquele amigo do Kung Fu? Isso, amigo do Kung Fu. O Irael. Foi também fazer com você tai chi. Um dia até apresento vocês aí. Que legal, cara. E... E você curtiu de primeira, assim? De primeira? De, assim... Não achou lento, não achou... Mas no tai chi não teve tapa na cara. Aí não. Aí você falou... Vem chute na cara. É, isso aí também teve. Não, eu tô te falando isso porque eu comecei a fazer tai chi, eu tinha... 15 pra 16. Eu já fazia Kung Fu. Ah, então você tá meio cedo. Águia também. Ah, tá. Só que o meu era Águia do Sul. Era outra Águia, de outra região da China. Aí... Essas coisas eu já não sei, velho. É, enfim. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer a minha primeira aula de tai chi, eu achei muito lento. Eu não gostei. Você sabe por que... Na primeira, assim, eu falei... Cara, que negócio lento, que não... Não tá aí. Só que eu tinha uma pergunta, né? Eu tinha um questionamento em relação às artes marciais. Então, esse meu questionamento me fez... Voltar? No tai chi. Eu era um jovem místico, então eu queria... Ah, então. Entendeu? Você sabe por que a gente não gosta... Você falou do lento e o meu negócio com lento não foi um problema e pra você foi? É porque eu fazia meditação. Aí você fala, como é que você fazia tudo isso? Eu fazia. Porque na época do Piva era muito intenso. Eu ia no... Tem um tempo na Liberdade, ali na São Joaquim. Aquele... Eu não sei o nome. Shimbotsu... Não. Ah, um que tem uma estrutura bem com a cara japonesa. Que a gente faz os azendos. Sei, sei. Eu cheguei a fazer uns azendos. Subindo. Quase chegando na Avenida Liberdade. Ah, na São Joaquim. Na São Joaquim mesmo. Mais pra baixo um pouquinho. É bem classicão, assim. É perto da loja da maçonaria. Exato. É um prédio japonês. Perto também do Centro de Cultura de Japones. Isso. Você sobe, passa o Haka. Ah, entendi. Agora imagina, eu tinha lá uns 15, 16 anos mesmo fazendo zazen na parede. E eu curti bastante, assim, com o meu amigo. 30 minutos. Não sei se era pouco mais. Fizemos várias vezes lá. Depois eu fui em alguns templos tibetanos na Vila Madalena. Mas aí é brasileiro. Ah. Organizado em Vila Madalena. Ali na... Perto ali da rua Rio Grande, não. Então, tem um que tem um... Mas isso bem atrás. Acho que na Vila Madalena foi do Lama Michel, se não me engano, ou não? Isso. Aí depois eu fui num do Lama Michel. Ah. E uma vez eu fui lá na Vila Angélica com esse meu amigo. Isso era... Ainda antes do Piva. Antes do encontro com o Piva. Eu tinha uns 8 anos e eu entrei lá num templo Hare Krishna. Ah, na Angélica. Lá na Angélica. Lá em cima. É aqui na Angélica. Aí os caras do Hare Krishna... Outro dia eu... Com a amenização dessa pandemia, do vírus, retomaram as atividades lá na rua Itápolis do templo da Iscom, né? Que também é ali perto da Angélica. Só que é a Iscom. Centro Vrinda, né? Aí eu vou... Então, aí quando eu tinha 8 anos... Veja esse negócio do tempo, né? Aí o cara falou... Mas peraí, quantos anos você tem? Você tá vindo aqui, mas quantos anos você tem? Você já conhece o movimento Hare Krishna? Conheço, dá a Angélica. Aí eu falei... Quantos anos você tem? Adivinha quantos anos eu tenho? Ah, uns 20 e pouco. Não, eu tenho 42. Só que o pessoal não acha que tem 42. Então eu tive algumas experiências lá atrás, né? É, porque o templo do Hare Krishna, da Angélica, saiu daqui faz muito tempo. Faz muitos anos, saiu. Faz muito. Porque eu me lembro que eu voltava da Academia do Mestre Amaral. Lá em cima, na Angélica... Isso. Eu passava na frente. Nos anos 2000... E isso eu tô falando em 90 e alguma coisa. Você lembra que era um altarzinho bem espelhido? Isso, uma portinha ali. Isso mesmo. Aí eu comeia pra achada ali. No começo dos anos 2000, eu passava lá e eles faziam toda... Se eu não me engano, eles não serviam, às vezes, umas bebidas ali na rua? Isso. Isso que eu ia falar, por volta das... Porque eu passava lá pra pegar as bebidas. Por volta das 5, todo dia eles saíam cantando, batucando. E uma vez eu peguei um brigadeiro. Uns docinhos. Um brigadeiro verde, assim, que é tudo vegano, né? É, então. Porque eu passava lá, porque às vezes eu andava de bicicleta. E o varado de fome, sempre sincronizava. Eu tava com fome, eu pegava lá. Aí eu pegava lá uns docinhos. É, assim, então. Então, o pessoal fala lá, então... Aí agora eles estão na rua Itápolis, né? Ah, é o mesmo... É perto também, dali da Angélica. É. É uma casa muito bonita. E por que eu tô falando isso? Porque que a gente tá falando? Porque quando eu entrei lá na Angélica, os caras... Hare Krishna, Hare Krishna... Aquele som, aquela batucada. Eu falei, caramba! Tocou no meu coração aquilo. Então, assim, eu tenho uma alma indiana também, né? Eu não aprendi Sanskrit, não sei Sanskrit. Mas eu acho muito bonito, né? Cantar Hare Krishna... Amon, mamam, vagabate, sabe? Essas coisas. Amon, Krishna Padaya. Krishna Prestaya. Do Thales. Virajedana. Você não sabe cantar, nem sabe o que tá dizendo, assim. Mas é bonito aquilo, né? É que a sonoridade envolve, né? Sonoridade. É. Então, eu achava que é a mesma coisa. A filosofia é... Acho que é o poder dos sutras, né? Eu tô me lembrando do Sutra do Coração também, que... Nossa. Cara, que é... Xingqin, né? O Sutra do Coração. Que é muito bonito, né? Você escuta, assim, e tem uma sonoridade que... Em chinês ainda, né? Acho que a métrica toda foi construída de um jeito muito poderoso. Mas acho que todos os cânticos, de modo geral... Muitos. É. Eles tocam a gente, né? Sim. Acho que independente da vertente... Ah, sim, sim. Sempre tem um... Nossa. É, tô lembrando de... Eu não frequento essa religião. Mas, nossa, mas que legal, que bonito de ouvir. Né? Tem uma frequência. Sim. Alguns vão gostar mais de chinês, outros vão gostar mais do tibetano. Tem uns louvores também, né? Mas é... Tem uns louvores lindos. Caramba, são bonitos. Que você vê... Os pontos de Umbanda, que são muito... Você vê as interpretações na Umbanda, tudo assim. São muito bonitos. Então, é... Os atabaques. Você vê os atabaques tocando, né? Na Umbanda. Aquilo te coloca... Nossa! Caramba! Mexe com a sua vibração, né? Com a sua frequência. Eu também fui nos de Umbanda e também conheci meu amigo. Ele foi 10 anos... Bori. Num candomblé do Pai Léo, lá perto do Budas Artes. Onde eu morei ali também. Esse, o seu amigo... O Irael. Irael Luziano. O companheiro do Kung Fu, do Tai Chi. Do Kung Fu, professor de português. Da vida. Da vida, é. Agora, então, eu tô entendendo aqui... O Kung Fu Piva também. Oxi, eu tô entendendo aqui, então, que... Não se tornou monótono pra você fazer Tai Chi com 14, porque você já tinha uma experiência pretérita... De meditação. De meditação e de quietude. E essa tua busca pela meditação... Dentro da tua casa, teve alguma influência? Tua mãe, teu pai, alguém te estimulou? De onde veio isso? Ou foi um despertar teu? Eu acho que sim. Um despertar teu. Eu lembro de uma experiência que, quando eu morava no apartamento em Santana, no bairro Santana, Zona Norte. Sim. É, meu pai e minha mãe, eles me levaram pra um tempo... Era um pequeno... Uma pequena casa. É casa. Só que era um pequeno tempo, que a mulher chamada Regina, eu lembro do nome dela. E nesse momento, esse meu amigo, professor de português, já era amigo da minha família. Do meu pai e da minha mãe. E eles me levaram nessa casa e tinha um altar taoísta. Em Santana. Em Santana. Eu era pequenininho. Tipo uns quatro, cinco anos. Cinco anos quando eu cheguei, né? Cinco anos. E aí eu lembro disso. Só que eu... Né? Eu... Só tinha um altar. Eu não entendia nada daquilo, né? Eu acho que talvez ali também... Sim, foi um... Foi o futuro Hare Krishna que eu... Sim, sim. O futuro aquele templo japonês e o futuro os templos... Hoje eu frequento... Não frequento assim assiduamente, mas de vez em quando eu medito no... No templo Tsongkwai no tibetano. Que tá no... Que eu conheci um agora no tibetano. Ali no CBBB. Na rua da Brigadeiro ali. No... É da rua... Perto do Paraíso, entre Paraíso e Brigadeiro. Tá. Né? Que é quase um centro cultural vergueiro ali. Sei, sei. E ali tem um espaço bem agradável. Budismo tibetano. Budismo tibetano. E quando eu encontrei... Eu lembro que um curso... Porque assim, eu li um livro Nagarjuna. De filosofia indiana, Nagarjuna. Em português, né? Aí eu vi na internet que estavam dando um curso lá. E aí eu fui lá... E... Fazer o curso. Porque eu já tinha lido o livro. Eu quero ouvir alguém falando. Tava cheio antes da pandemia. E aí... O lugar era bem... CBBB. Centro de Estudos... C-E-B-B, eu acho. Centro de Estudos Bodhisattvas Budistas. Alguma coisa. Ou Budista Budsata. Que legal. Que bacana. Então assim... O meu lado com o Budismo também é forte assim. De coração, né? De trilha mesmo. Não que eu sou budista assim. Aliás, a questão não é ser budista. Ser tal. A questão é como... Eu penso isso assim hoje. É como você tá num mundo contemporâneo. E você... Por exemplo... Eu estudei e li na faculdade muito Deleuze. Então assim... Eu gosto muito de Deleuze. Gosto de Aristóteles. Como você incorporar esses ensinamentos dos antigos. Né? Os estoicos. Né? O... O Sêneca. No seu dia a dia. Como o Lao Tzu também pode ser incorporado. Então eu não vejo assim como tradição. Sabe? E eu acho que as pessoas hoje buscam essa... Essas são mais versáteis. Né? Às vezes a pessoa não quer fazer uma universidade. Às vezes é bom também fazer. Mas às vezes ela não quer. Não tem tempo. Então ela pode fazer um... É... Um curso online de filosofia. Um curso online de psicologia. Uhum. Né? E aí você... Alguns vão... Sabe? Aquela coisa de... Arrogância acadêmica. Ou coisas do tipo assim. E eu falo mesmo. Eu respeito toda a academia. Porque eu vim de lá. Eu vim da USP. Eu aprendi muito com a USP. Mas eu acho que tem gente que não precisa fazer a USP. Para entender Confúcio e o Lao Tzu. Ou Spinoza ou Deleuze. Ou a poesia de sei lá o que. Entendeu? Ou a religião tal. Sim. Sim. Então eu acho que é legal ter esses novos espaços. Que tem aí nesse tibetano. É... Hare Krishna. Ou aqui. Uhum. Shao Shan, né? É. Então. E tem Tsong Kwan. Que é o tempo budista mesmo. E vai muito brasileiro lá. Vai muito brasileiro lá. E professora. A meditação então. Então é uma prática regular na tua vida. Tá presente. Você medita todos os dias. Você tem um hábito de meditar. Eu tenho aquilo que eu falei do Tao, né? O método. Como é que é isso? Eu sei que os brasileiros... É o que o Lao Tzu fala, né? A dificuldade maior da gente. Certo? É a gente não conseguir olhar para o presente do corpo. E da sua respiração. Então, por exemplo. Eu estou falando aqui. Mas se a sua respiração estiver muito agitada, muito, sabe? Você vai ser levado por isso. Eu convivi com pessoas muito agitadas. Inclusive a minha mãe era muito agitada. Porque ela respirava. Uhum. Acordava de manhã, cafezinho. E agitava. Aí ela... Sabe? Então, eu pensava. Puxa. E eu ia fazer tai chi. Então, eu acho muito importante a consciência da sua respiração. Do seu corpo. De como você vai falar. E como você vai se exprimir. Porque... Acho que é tudo, né? Não fazer a meditação com uma finalidade. Então, você faz a meditação. E na medida que você vai se habituando. Você vai percebendo os benefícios, né? Então, às vezes... Por exemplo, eu estou sem tomar café. Cara, eu acordo de manhã super bem. E às vezes... Eu morei numa... Faço uma coisa bem engraçada. Eu morei numa kitnet do lado da USP. Que tem várias kitnets ali, né? E tinha um galo bem embaixo do meu... Da kitnet. E me acordava sempre às quatro horas da manhã. E o galo... Ele não parava de cantar. Então, ele cantava quatro horas. Até que você levantasse. Aí depois ele cantava às quatro e meia. Aí ele cantava às cinco horas. Depois, às cinco e meia. Então, na verdade, eu falava... Poxa, já me acordou. Então, quatro horas eu estava acordado. Mas, assim... Eu ia dormir. Aí eu me adaptei, lógico. Eu fui dormir dez horas. Nove e meia, dez horas. Mas, mesmo assim, estava muito difícil. Mas, hoje... Eu até vou poder agradecer ao galo. No começo, eu falava... Poxa, que galo... Sabe? Que galo chato. Eu falava assim... Mas, hoje não. Hoje eu falo assim... Não, esse galo... É aquele negócio que você estava falando. Aquele chute. Então, ele foi, para mim, muito importante. Para eu poder acordar cedo. Hoje eu acordo seis horas. Tranquilo. Sem café. Sem chimarrão. Porque depois eu substituí o café pelo chimarrão para me acordar bem. Não preciso. Então, eu acordo bem. Eu estou agora vivíssimo. Vou ficar até a noite... Sem tomar café. Sem tomar café. E eu consigo dormir onze horas. Quer dizer... O meu limite é onze horas. Alguém vai falar assim... Vamos ver um filme e tal? É, vamos ver. Mas... Tem que começar seis horas. Tem que começar seis horas. Tem que começar seis horas. Mas, eu era muito de... Gostava também de eventos noturnos. Como eu sou muito paulistano e cinéfilo. Eu gosto muito de cinema. Na época, né? Que eu gostava. Mas, hoje eu também sou. Eu vou no cinema. Só que eu vou mais cedo. E de manhã... Porque eu acordo de manhã. A Marina, que é essa aluna... Ela... Eu até propus para ela. Vamos fazer uma aula mais cedo também. Tudo bem. Tranquilo. Então, ficou oito horas a aula dela. De mandarim. Então, para mim... Para você já poder... Porque cinco horas eu estava acordado. Inclusive, tem uns vídeos lá dos Hare Krishna. Que os caras cantam Hare Krishna de manhã. Cinco horas da manhã. Mas, hoje, para mim, seis horas está bom. Eu não vou exagerar. Porque também pode fazer muito mal se ficar assim, né? Legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu já vou na onda do menininho lá. Quero café. Sabe? Já viu aquele... Do menininho? Ah, sim. Tem café? Tem café? Quero café. Não, quero cafezinho. É meme? É. O menininho. Professor, você traduziu também a arte da guerra, né? Traduzi. Tipo, acho que virou um livro, eu me lembro, que tem arte da guerra aplicado a tudo, né? Arte da guerra para o marketing. Principalmente, você vai em Cebos e São Paulo? Eu já fui? Tem vários... Tem arte da guerra... Como uma moda que a aleatoria... Exato. Emprenerismo, enfim. Teve uma fase aí dessa obra que ela entrou de uma maneira muito visceral, assim, em algumas faculdades. Como uma estratégia mesmo de você aprender algo ali para negócios, né? E a gente não citou no outro episódio, mas tem o Tal teve também, né? O Tal da Física, o Tal do Chikundô, e depois virou uma modinha também. O Tal, não sei do que, o Tal, o Tal... Tem o Tal da Música. Mas o Tal da Física é uma obra muito boa. É muito bom, é bom. O Tal do Chikundô também, né? E o Tal do Jet Kindô também é bom. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa... Porque, assim, pelo que eu conheço dessa obra... Acho que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, ainda jovem. Arte da Guerra e o Tal Tetín. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Curioso por... Eu estou imaginando você como meu amigo. Entendeu? Por literatura. E comprei esses livros e comecei a ler, mas, assim, capacidade de compreensão muitíssimo limitada. Eram livros que não tinham comentários. É, às vezes não. Nessas edições. Tinha uma editora que publicou muita coisa. Ah, só para o público saber. Essa minha tradução do Arte da Guerra tem comentários e é pela editora Mantra também. E estou curioso para ver esse livro. Tinha uma editora aqui em São Paulo chamada Pensamento. Isso, a Pensamento. Editora Pensamento. Tinha muita. Exatamente, exatamente. E aí, para mim, são duas obras que, do ponto de vista de estrutura, quando você fala do Tao Te Ching e Arte da Guerra, tem diferenças, né? Diferenças latentes entre elas. E quando você opta por traduzir uma e outra, como foi o caminho de tradução que você... Como foi o Dao. É. Como foi o Dao? Olha, na verdade, a estrutura das frases antigas do Mandarim em Suantzu não é muito diferente. Mas eu tinha, eu tenho um... Inclusive, eu não trouxe, mas é que eu não sabia. Tem um texto também moderno chinês. Então, me ajudou muito, mas muito. Aí eu usei só dois comentadores. Um é em chinês e mais... Não, três comentadores. Isso. E aí eu fui para o trabalho. Inclusive, saiu até mais fácil do que o Vazio Perfeito, que tem várias histórias taoístas. Esse do Vazio Perfeito é mais trabalhosinho, né? Como que é o... Fala um pouco sobre ele. Sim, eu vou falar também. Mas deixa eu só botar numa coisa aqui, Romulo. Dos comentadores. Quando você fala assim, usei três comentadores, do ponto de vista prático, como é que você... Qual é o uso que você faz desses comentadores para a sua tradução? Tá. Então, assim, eu digo assim... Só para a turma entender esse caminho de tradução. Porque não é só simplesmente você pegar o texto em chinês e traduzir para o português. Não, do antigo para o português. Sabe, eu vou até falar para o pessoal ali. Tem um capítulo do Lao Tzu que é o 50 e... Deixa eu ver aqui. 55. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá no final do 55, ele fala, fortificar a vida é infelicidade. A intenção que intervém no sopro vital é dureza. E tem a ver com Kung Fu isso também. E tem a ver com o Tai Chi. Mais o Tai Chi. Porque ele está dizendo assim, ó. Se você quiser fazer o seu Tai Chi com força, forçosamente. Seu Tai Chi pode ficar artificial. É... Você quer imitar, sei lá, um mestre lá. Por exemplo. Bom, então... Algumas traduções vai traduzir assim, ó. Fortificar a vida é felicidade. E eu traduzi, é infelicidade. Mas você fala, poxa, um é contrário do outro. Sim. Então, como é que você resolve essas dúvidas? Comentadores. Você vai ter um consenso geral de comentadores chineses do Tao Te Ching. Que traduziram, é infelicidade. E onde você encontrou... Isso vai estar posto nos comentadores. Nos comentadores. Por quê? Porque a palavra que ele está usando aqui, ó. I sheng yue shiang. Esse shiang. Em chinês, se você vai... Como você tem a palavra amor, ai. He ping, né? Paz. Então, você vai ver ali, shang, auspicioso. Felicidade. Só que se você for por aí e traduzir exatamente como tá aqui, shang, para a felicidade, você erra. Quem fez isso, o mestre Wu shang, aquele falecido mestre que eu respeito. Eu tenho tradução dao de jing dele. Ele, inclusive, taiwanês. E ele chama Wu shang. Wu shang, da editora Mauade. Ele que é o fundador da sociedade taoísta. Sim, sim. Nós temos ele ali, ó. O livro. Mostra aqui, ó. Pode pegar? Pode, cara. Pode, pode. Ele, inclusive, coloca aqui, ó. Página 5... Capítulo 55. Então, é isso. Você consegue resolver uma dúvida. Então, só pra... Não, porque isso é muito interessante. Interessante, né? Você lê pessoas que escreveram sobre... O Dao da Jin. Você lê outros livros de pessoas que comentaram, escreveram sobre o Tao Tei. Chineses da China e de Taiwan. E, às vezes, não é agora, da Universidade de Pequim. Os de agora e os de antes. Tentando misturar. Ó, tá vendo? O que que... 55. Ó, o que que ele colocou aqui, ó? Não, acho que... Acho que tá trocado o capítulo. Acho que não é 55 no livro dele. É, porque aqui tá, ó. E o coração que ordena o sopro chama-se força. Ó, coração que ordena chama-se força, né? As coisas no áudio tornam-se velhas. É, não sei por que que tá aqui. Mas tem uma outra que... Eu vou dar um outro exemplo. No capítulo 4, o Chong, por exemplo, a palavra Chong, ela não é colisão. Ela é vazio. O Dao é Chong, né? No capítulo 4, aqui, ó. Mas isso você só sabe pelo uso que tá no antigo. É como se a língua antiga... É, mais ou menos assim, ó. O grego clássico não é o grego moderno. Sim. O grego clássico, ele tem as mesmas palavras e o grego moderno tem as mesmas palavras. Mas se você for ver grego clássico de Platão, você tem que conhecer o grego clássico de Platão pra traduzir. É isso, exatamente. O português também. Só pra todo mundo isso. Antigamente você usava, sei lá, a palavra legal era pra falar de lei. Lei. Hoje, quando você fala legal, é outro sentido. É isso mesmo. Também continua sendo lei, mas em outra aplicação. Então, não é... O uso dos comentadores, no caso das traduções que você fez, tá explícito ali nos comentadores caminhos pra você traduzir. Não é uma interpretação sua? Não é minha interpretação. É o que eles... É. É o que é a tradição. Então, eu diria o seguinte. Você tem a tradição comentada, um certo consenso, tá? E você tem também a minha interpretação, que é a minha abordagem, que eu dou nas aulas dos cursos, das videoaulas também e dos cursos. Que é, por exemplo, He Sangon. Eu gosto do He Sangon. E do Wang Bi, que é pouco conhecido. Por que o Wang Bi? Porque eu acho que ele... Ele tem uma concepção de vazio extremamente sofisticada ou usada. Ele não... Ele é da escola do mistério. E ele é do século II d.C., um dos mais antigos. E por quê? Dentro dos comentadores chineses, todos eles reportam... Ah, o Wang Bi comentam. Então, você vai encontrar, por exemplo, Changuín, Wang Bi, fala e tal. Fala. He Sangon, que é da tradução do Cinedino da editora Unesp. Que também... Puxa, parabéns esse Cinedino professor. Que acho que ele é professor da Universidade de Lardes da China. Não sei qual. Traduziu. E eu sempre recomendo nas minhas lives. Vocês podem ver, viu, pessoal aí. Coloca lá. Xiuixi, He Sangon... Vocês vão ver, né? He Sangon. H-A-E espaço S-H-A-N-G. He Sangon. Então, por favor, compre esse livro. Que é muito bom. Porque ele é um comentador antigo. Um depois de Cristo. Assim como o Wang Bi do século II. Então, no meu e-book Meditações e Comentários, eu falo... Segundo o Wang Bi, a concepção do vazio aqui no capítulo 4... Tá, 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 tá. Entendeu? Entendi. Porque aí você evita interpretações do tipo... Ah, o vazio é isso. Subjetivo. Ah, o vazio... E você vai por uma visão chinesa... Da época. Da época e atual. Não, como eu tava falando, não faz uma interpretação do que é o que o François Julien faz. Nada contra o François Julien. Aliás, eu tenho livros dele. Eu gosto. Aliás, eu acho interessante também. Mas o François Julien é um sinólogo francês. Ele traduziu do chinês pro francês. Aí você vai traduzir do francês pra cá. E você vai dizer... Ah, o segundo François Julien é isso. Isso eu acho interessante. Também eu faço isso nas aulas. O segundo François Julien é isso. Mas até aqui, nesse ponto, eu posso discordar. E vou discordar. Porque o chinês lá, Changu Yin, fala que... Como eu te falei. Lao Tzu, da filosofia de Lao Tzu. Existe a metafísica. Tem gente que não aceita nem que tem metafísica no Lao Tzu. Mas não é eu que tô falando. Porque se alguém que tá estudando, pesquisadores em universidades... Dizem que conhecem. Mas conhecem o quê? Conhecem o alemão que ele estudou lá. Conhecem o russo, o chinês, ou sei lá... Francês, o rei, o... Mas não o chinês. Sim. Às vezes eles citam... Ah, fulano de tal, filósofo chinês. Mas é o filósofo chinês na editora brasileira que tava comentando. Eu quero dizer o seguinte. É necessário... Não tô dizendo que a pessoa... Aliás, é uma coisa também que eu tenho que ter muito cuidado. Tem gente que defende um certo puritanismo também. Do tipo assim... Ô Gil, você precisa saber chinês pra entender Kung Fu... Não, não tem a ver. Porque tem gente que... Inclusive, você pode entender mais de Kung Fu do que um chinês. Não é porque ele é chinês que ele tem que saber de Kung Fu. Então, o puritanismo eu acho que também é um preconceito. Do tipo assim, só você chinês que vai saber. Eu também não defendo isso. Eu acho que se a pessoa é brasileira e ela poder ler em chinês ou não ler em chinês, mas se ela poder ler melhor, aí ela tem um acesso, uma imersão cultural, filosófica, religiosa. É um exemplo disso. A gente falou aqui nos bastidores do Caleb Guerra, né? Exatamente, você falou dele. O Caleb é do BNL, um podcast muito bacana, muito bem feito, que é um brasileiro que fala e escreve chinês e faz um trabalho excepcional. Fez um episódio agora sobre o Suta do Coração bem legal. Muito legal. Ele fez dois episódios sobre a Jornada para o Oeste. Sim. Uma das coisas mais geniais, assim. Porque ele sabe... Muita coisa legal. Sabe chinês. Ele já fez, mas esses dois últimos episódios mais recentes... Um deles é esse do Suta do Coração. Muito legal. Que é um pouco isso que você está falando agora. Porque tem gente que não aceita que tem metafísica. em Lao Tzu. E eu já falei. Xing Er Sang. Xue. Xing Er Sang não é o termo que o Lao Tzu usa, mas é os comentadores atuais que usam. Agora, novidade para você. Revelação de hoje. Xing Er Sang. I Ching já fala. Eu tenho uma versão em chinês do I Ching. Eu dou aula de I Ching também. Dou aula de simbolismo e tudo. De ver as linhas e tudo. E eu tenho, inclusive, consegui naquela livra aí chinesa, lá da Vila Mariana, esse livro do I Ching, né? Eu tenho uns quatro I Chings, né? Em chinês. Com tradução, tu... Comentários também. Comentários, isso. E eu ensino a pessoa também a fazer a consulta e tal. Mas eu falo. O I Ching é um livro de conhecimento. Não é só para você saber. Ah, vai acontecer isso. Não, é. Pode ser usado para isso. Mas o bom é não ficar perguntando. Vai acontecer a festa tal e como é que eu vou... Entendeu? É um livro de autoconhecimento. É um livro de você pode... É como o tarô, né? E nesse tempo também comecei a estudar um pouco o tarô também. Eu acho legal isso também. Para você mesmo. Pessoal que gosta. E... Então o I Ching fala... Shin é o sang. Metafísica. Então o I Ching quer dizer forma. Er não precisa traduzir. Sang é acima. Aquilo que está acima das formas. As formas visíveis. Então... Para alguns materialistas, né? Eles não admitem que há uma coisa... Porque é invisível, eu não consigo ver. Então não consegue. Não existe. Não vejo, não existo e acabou. Acabou. O assunto é errado. Exatamente. Eu sou cético mesmo. Racionalista. Mas está lá. A gente que é professor de filosofia, a gente sabe... Está lá no texto. Shin Yashan. E tem o Shin Yashan também. Que não é metafísico. Que é a matéria. Sim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que você atribui à ausência de... De filósofos, pensadores chineses... No currículo das universidades, por exemplo. Porque eu me lembro que quando eu passei pela universidade... A gente teve que estudar... Lá na filosofia 1, filosofia 2, antropologia 1, sociologia 1 e 2. Em nenhum momento apareceu ninguém. É completamente apartada a filosofia ocidental da filosofia... Academicamente, né? Em nenhum momento, nenhum professor ou professora... Trouxe nem sequer um paperzinho, um textinho... Para uma reflexão. Isso que você está falando, em 2018, antes da pandemia... A professora Cecília Cavaleiro, lá da Unifesp... Ela me convidou para dar um curso de extensão lá. Aí eu aceitei o convite. Nossa, foi legal que a gente já tinha... Trinta pessoas, né? Que bom, que bom. Foi muito legal. Eu ia de gra... Eu pagava do meu bolso para ir para lá. E sem ter remuneração, inclusive. Fiz o curso legal. Então, é porque não tem. Então, eu fui chamado porque não tem. Então, eu acho que... Primeiro, eu acho que poderia ter um projeto... Universitário, entre as coordenações lá, né? De qualquer universidade. Pública ou privada. Privada, não precisa nem falar. Porque a qualidade também, né? Da privada é meio comprometedor. Mas a pública deveria ter isso. Agora, não tem de filosofia chinesa... Porque eu acho que também pode haver um certo preconceito. Mas eu acho que, aos poucos, as coisas estão se dissolvendo isso. Esse preconceito. Mas é que também não tem especialista. Não tem pessoas qualificadas. A qualificação. Sim. Então, eu acho que tem outra coisa. Se coloca muito assim a... Se coloca muito assim... Eu quero estudar a filosofia chinesa ou tal. Mas eu uso a bibliografia em português. Eu acho que você pode usar. Deve usar. Mas também pode incluir mais pessoas. Mas é por isso que eu estou falando. Acho que eu sou otimista. A China e o Brasil já estão em relações muito próximas. Ainda em governo Lula, né? Já estavam no governo Lula. Na Dilma também. Eu trabalhei como intérprete. Muito estreitamente de laços. Eu sei disso porque eu trabalhei. Atendi vários clientes também. E depois, aí teve o governo, intervalo. Mas agora, nesse ano, ano passado. Teve muita gente aí. Chineses vindo investir. Tecnologia, cultura. Eu acho que isso vai ajudar também do plano, no ponto de vista cultural. Eu acho que até no campo simbólico e prático, esse trabalho que a Unesp fez de traduzir... Isso. Chuanzo, Konzu, Laozi. É muito legal, né? Porque é uma editora do peso da Unesp com um sinólogo fabuloso que traduz. Então, acho que isso abre campo também pra quebrar essas barreiras do preconceito, né? Aí uma aluna minha falou, professor, eu sou aluna do professor Cinedino. Aí eu falei, que legal. Eu vou manter vocês em contato e tal. Só que depois eu acabei não entrando em contato. Mas acho que a coisa vai naturalmente... Vai acontecer. E então ele é brasileiro, né? E ele mora na China, então... Acaso, eu fui também chamado, antes da pandemia, pra dar aula na faculdade de Ibramec. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. O Regis. O Regis, isso. O Regis, super amigo também. Ele me convidou várias vezes pra fazer palestra lá. E eu entrei como prof... Eles iam abrir um curso de filosofia chinesa e também mandarim. Pro pessoal de acupuntura lá. E quem tava coordenando era o Matheus. O Matheus, professor de filosofia brasileiro. E aí ele me chamou pra gente fazer... E tinha vários outros professores, né? Também. Tinha uma... A Júlia, que era da USP. Ela fez o doutorado dela na Unicamp. Então, assim, vai formando um corpo docente, né? Só que não vingou o curso lá por falta de alunos. Mas aí a questão de divulgação do marketing... Sim, sim. É o que eu digo. Você fala... Você alega que não tem público. Eu tenho público. O meu público tá aí. Eu tenho meus alunos de chinês. Eu tenho alunos de filosofia de Xing, de Daodidin, de Vazio Perfeito. E até de Budismo. Pra juntar. É você que tem que ir atrás, lutar pra conseguir, né? E tem público. Tem pessoas. Formato. No YouTube, eu acho que... Por conta da pandemia, muita gente me procurou também. Professor, eu faço uma... Eu aprendi com o meu Shifu de Tai Chi. A gente tem um... Uma série de exercícios no Tai Chi. Que ele subdivide da seguinte forma. Ele chama... A postura da árvore, que você já deve ter feito no Tai Chi. Sim, postura da... Ele chama de Udi. Udi. Muito bem. Udi. Eu, carinhosamente, traduzo como vazio primordial. Ah, bonito. Mas é uma tradução assim, sem nenhum aprofundamento acadêmico. Sem nenhum destrinchar dos ideogramas. É só uma revelação a partir da minha prática. Sim, sim. A partir do que o meu corpo... E um pouco a partir do que ele também fala quando ele dá as instruções. E você sabe que o Udi... Quer dizer, literalmente, o vazio de extremidade. Uhum. Mas, na verdade, U quer dizer não. Também não. Também quer dizer vazio. Alguns traduzem nada. Ou seja, não ter polaridade... Extremidade. Na verdade... Revelando aqui também pra vocês. Antes do budismo entrar na China. Que vai ser por volta ali de... Um antes de Cristo. Mas vai se consolidar ao longo do tempo com as traduções dos sutras. O taoísmo com o Lao Tzu. E o Sinedino comenta nas notas. Ele fala que o Udi já é uma concepção de Lao Tzu. Tanto é que o capítulo 28 ele fala aí Udi. O capítulo 28 aqui. E eu traduzi sublime vazio. Que é o vazio... Ah, bonito também. Eu vou... Mais assim, entendeu? Porque o sublime vazio. Mas vazio primordial, Fá. Me dá uns créditos daí. Eu até muito traduzi bem. Mas sublime é mais... Mas o importante... Mas o que eu queria te dizer é o seguinte. A continuação desse trabalho. Então a gente começa com Udi. Udi. O vazio primordial. Depois do Udi vem Tai Chi. Isso. Depois do Tai Chi, Liang Yi. Liang Yi. Que aí... Dois Yin Yang. Exatamente. Isso. E a partir de Liang Yi vem os 10 mil mundos, etc. O universo. Então esse é o jeito que o meu Jifu faz esse trabalho e conecta o Tai Chi com a cosmologia chinesa que é um pouco que você... Com a prática do... Exatamente. Do Kung Fu. E com a prática do nosso Shen Tai Chi aqui. Mas se não é só falar o que significa só pra... Então, mas o que é o sublime vazio? É a visão da não dualidade. Exatamente. Antes do budismo falar disso, os budistas chineses, que também fizeram um esforço de tradução do sânscrito para o chinês, por exemplo, Kumara Jiva. O pessoal não vai ver o que eu nem conhecia. Kumara Jiva é o termo dele em sânscrito. Mas em chinês é Cholomo-si. Cholomo-si. Ele traduziu vários sultas, inclusive sultas do diamante, Ching-kang-ching. E aí o que acontece? Esse Udi, essa concepção do Udi, é o que eu tô querendo dizer assim. Eu tô indo mais além, porque eu tô com o filosofano, tá gente? O vazio que falado pelo Lao Tzu, pelo Lietzu, pelo Zonzu, os três mestres clássicos do taoísmo. Depois Kway Nan Tzu, que é o outro livro importante da dinastia Han. Esses livros já estão falando da visão da não dualidade. O pessoal que já discutiu do budismo. O que é a visão da dualidade, então? É você, por exemplo, a tua mente humana, seu Shin, né? A atitude da mente, ela se apegar, segundo o Bambi, a um lado ou ao outro. Então, por exemplo, eu gosto de, sei lá, futebol. E não gosto de Kung Fu, por exemplo. Então, a pessoa sempre quando vê Kung Fu, ela tem um aspecto de aversão. A mente não gosta. E essa coisa, ela gosta. Por exemplo, calor, tá um calorão. Não gosto de calor, tem gente que adora calor. Não tem problema nenhum com esse calor que tá agora. Então, ou se apega um lado ou outro. Mas, o que os chineses antigos, já antes de Lao Tzu, e o Lao Tzu também, como propagador dessa tradição, já pensavam? É necessário até você compreender essa ordem genuína, esse Li, né? Tien Li, né? Ordem do céu. Pra você aceitar o calor, o frio. Aceitar o Kung Fu e o futebol. Ou seja, aceitar as polaridades. Esse Di, né? Esse extremo. Então, quando você aceita essas polaridades, você vai, digamos, entrar, emergir, mergulhar, aprofundar, através da meditação, através do Tai Chi. Nesse que o seu mestre... Como se desculpa o seu mestre? Zichan. Zichan fala de Udi, de sublime vazio. De um vazio onde não haja oposições aos quais você vai nutrir apego. Porque você já superou, transcendeu a visão da dualidade. Então, você já alcançou a visão da unidade. E é isso que o Lao Tzu está o tempo inteiro ensinando nesse Vital Dajin. Ele está falando a gente alcançar a unidade. E, em chinês, é um. Então, o Wambi também fala que o Tao é um. Por isso, isso que você falou do... A gente está falando do vazio primordial. Em chinês, também, nota o seguinte. Eles adoram usar Yuan, né? Então, por exemplo, Yuan Chi é o sopro primordial. Yuan Chi. Sopro primordial. E o Chi. Esse Chi. O pessoal que deve saber falando de sopro yin Chi. Yin Chi. Yang Chi. Sopro yin Yang. Tem o Yuan Chi. Esse é mais importante. Esse Yuan Chi na alquimia taoísta é que a gente deve se conectar com ele. Esse Chi é o... Esse Chi primordial. Do universo... Do universo... Digamos assim. Existe o Chi que vai se manifestar no plano material. Para formar a vida. Aliás, quem é o responsável por dar esse Chi? É o Tao. Por isso, o comentário do rei Sangon. É importante saber. O pessoal fala muito de Chi, yin Yang e tal. Mas qual é a origem do Chi? O Tao. Com a ressalva de que o Tao é apenas um nome. Que o Lao Tzu usa. Ele fala no capítulo 25. Como eu sou forçado a dar um nome a uma realidade transcendente e incognoscível. Que ele já falou no capítulo 1. O Tao não pode ser expresso. Se for expresso, ele não é o Tao. Ah, um Tao. O Tao constante. O Tao eterno. O Sinedino traduziu o Tao permanente. Então, eu preciso conhecer o Tao. Mas como eu vou conhecer o Tao? Vamos supor essa pergunta filosófica. Através do trabalho com o Chi. Só que você vai trabalhar com o Chi? Tudo bem. Vai dar saúde para você. Todas essas coisas são importantes. Esse Chi que você está falando é o mesmo Chi que a gente às vezes traduz por energia. Energia vital. Vital. Sopro vital. Algumas... Eu digo assim. Gente, não se preocupem com a tradução. Se preocupem com o entendimento. O que você está entendendo com esse Chi? Então, o Chi é aquilo que para os chineses eles entendem como a energia, então, a força que o Tao forneceu a todos os seres. Esse Tao metafísico. Que Lao Tzu... Lao Tzu, você poderia perguntar, na tradição cristã, é Deus, não é Deus e tal. Lao Tzu, vamos supor, perguntem. Lao Tzu acredita em Deus ou não? Então, ele não fala nessa questão, nem Confúcio, que é falar sobre isso. Porém, o que ele fala? Tem um capítulo que ele fala, usando a palavra divino, sim, senhores. Em chinês, son. Ele fala aqui, ó, capítulo 29. Portanto, ele não é um materialista. É isso que eu estou querendo dizer. Desejar conquistar o mundo e nele intervir, vejo que isso não se deve fazer. Aí está o conceito de ação forçosa. Que não é justamente aquilo que é o obstáculo, a ação natural, o zirang, o wui. A não ação. O wui. Quando ele fala, o mundo é um vaso sagrado e não deve ser manejado. Ele está dizendo, ó, em chinês. Tien sha, que é o shi jie do mundo atual. Shen chi. Esse shen é a ideia de Deus, divindade. Então, ele está falando sim. E isso, ele está reportando-se ao yixing. Porque o yixing usa shan várias vezes. Eu vi lá no original. Eles, os chineses do yixing, falam shan min, brilho divino. E o he sangon, naquela tradução do sinedino. Vocês não tem a minha tradução. Tem, mas não está aqui. Eu olhei, mas acho que está em casa. No sinedino, eu aprendi com o he sangon, com a tradução do jáu de sinedino, que é shan min, é o brilho divino, que o dao nos fornece. É maravilhoso, né? Você pensar, né? Brilho divino, né? É um... Se não é metafísica, se não é espiritual, eu não sei mais o que que é. Entendeu? Então, por que esse lado materialista? Tem porque, assim, eles... O que eu ensino nas minhas aulas. O pessoal entende muito o taoísmo, assim, ah, é, tudo é no mundo. Na unipresença, imanência, sabe? A energia está aqui. Sim, não nega. O Watson não nega, nem os mestres de Tai Chi negam isso. Mas a fonte disso é o vazio. Então, mas agora eu queria fazer um comentário aqui. Eu fiz aquela pergunta do que você acha... Qual que é a dificuldade das faculdades e universidades trazerem mais essas ideias para dentro? E aí, ouvindo, e todo esse papo nosso, tanto no episódio 1 e 2, eu fico pensando, caraca, você precisa... Você precisa estar muito disponível para enxergar esse campo metafísico. Você precisa estar... Isso, com certeza. Porque isso exige muito. É muito exigente. Porque uma coisa é você pegar um conceito filosófico europeu, e aí você destrinchar ele e enxergar uma série de coisas. Outra coisa é você ir para um texto como o do Lao Tzu, ou até mesmo do Schwanz, ou até mesmo do Kohn Tzu, e você encontrar coisas ali que estão num outro campo, de uma outra natureza manifesta. Então você vai precisar... Nem sei se eu estou conseguindo me explicar aqui, mas... Precisa de uma entrega muito grande. Se permitir, né? Permitir. Se permitir. Precisa se permitir. Dá trabalho. Ficar disponível. Exatamente. Dá muito trabalho ficar... Me veio agora uma coisa, você sabe quando a pessoa vai fazer a cultura? Tá aberto, né? Ela fala assim, será que funciona? É. Porque, meu, pô, se permita primeiro, né? Deixa fluir, porque se você ficar... Simplesmente. É, porque se você ficar... A todo momento... Não, mas será que funciona botar esse ponto aqui? Não, mas de onde vem, sabe? Mas aí... Mas isso acho que... Eu pergunto pra vocês também. Não é pra tudo isso? Na aula? É em tudo. Quando você tá dando aula, você não tem gente que você fala... Qualquer aprendizado. Essa pessoa não... Ela tá fechada pra... Qualquer aprendizado. Se você não se permitir, né? Você vai estudar como professor filosofia, se você... Isso. Por que você tá estudando filosofia? Se você não tá se permitindo, a pelo menos ouvir o que eu já estudei, aos filósofos que eu já, né, li. Você tem que se permitir. Se você... Eu vou estudar como professor, já... Batendo de frente... Batendo de frente. Aí ele não vai chocar lugar nenhum. Não. Então é o que eu tava falando. Porque é o que você falou. Se isso não é algo metafísico, então eu não sei mais o que é. Então, mas eu acho que... É aí que eu acho que tá o X pra mim. Você olhar pra esse campo metafísico, você precisa se permitir, sim, é verdade. Mas depois que você se permitir, você tem que se permanecer. Você tem que permanecer... Praticando isso. Latente, praticando, olhando pra esse campo metafísico, que ao olhar você não vai enxergar coisas, né? Você não vai pegar coisas e necessariamente você não vai enxergar coisas. E aí quando eu falo que é exigente, você vai precisar usar outros sentidos teus e outras habilidades, não somente racional... Só na inteligência. Pra poder compreender. Eu acho que aí tá o desafio. Como é que você faz isso? A gente tem uma mente cartesiana... Cartesiana e utilitária. Moldada, utilitária, entendeu? Rômulo, parou ali. Agora eu tô bravo com as faculdades. Ficou bravo. Que puço. Não, porque eu acho que... Eu acho que isso que a gente tá tocando aqui, professor, aparece nas aulas de Kung Fu tradicional, aparece nas aulas de Shanti, Tai Chi tradicional. Sim. Aparece em outras dimensões da vida. E às vezes no Kung Fu, no Tai Chi, a gente precisa dar um recurso pro aluno que é... A aplicação desse movimento é isso. Entendeu? Gil, você quer... Aí ele fala... Ah, tá. Aí parece que ele cartesianamente, ele concatenou e falou... Ah, tá bom. Enquanto tá só aqui a mão, entendeu? Falta algo. Me parece que falta algo. Só que a mão que tá pra lá e pra cá, tem uma metafísica rolando ali. Rolando. E na imanência. Que se ele não acessar isso, ele vai ficar só nessa dimensão... Ah, mas é igual uma aula de Ticom. Entendeu? É, isso aí. Só queria também voltar um pouco. Exatamente. O Laudson é metafísico, mas ele é imanente também. Então, imanente eu digo, ele é do mundo. Uhul. Tanto que capítulo 2, o pessoal se lê direitinho, U, é esse mesmo U do U de vazio. Yô, que é a existência. A palavra existência quer dizer imanência. Ou seja, é a mãe criadora do mundo. Do mundo. A palavra é qual? Yô. 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 Que não é o verbo ter. Tá, gente. Mas é por isso que eu tava falando, confunde-se. Se você for dizer o verbo ter, errou. Então, o verbo... É verbo não, é o substantivo existência. Yô, U, Xang, Shen. Shen é? Gerar. Gerar. Gerar, do Xuexan. Ah, do Xuexan. Então, ele se mutuamente se gera. Ou seja, não é que eu, Laudson, estou defendendo o mundo metafísico. Sim, sim. Não. Sim, sim, sim. O mundo da metafísica e o mundo sensível, assim, usando termos até platônicos, noetos e aistetos, né? A é sensível e noetos. Combinando-se. Huxan. Porque é a visão do yin yang, né? Sim. Essas oposições não estão em conflito. Eles estão em tensão, mas não estão em conflito de separar. Mas sim, que é o ideal, juntar. Então, acho que você tava falando. Tá fazendo um movimento lá, mas como é você usar as energias internamente, porque aí tem o neitan, a alquimia interna. Neikon. Neikon. Como você vai usar isso? Conselhando a energia yin yang em você. Lógico que é em você. Vai ser na onde? É em você. Então, trabalhar o seu lado masculino, aquilo que o Jung chama, né? Animos e ânima. Então, como é que você vai trabalhar essas potências? Porque você... Março tem um lado feminino, quem sabe no Kung Fu. e que pode te dar potência. Por isso que o Lao Tzu fala Rorô, suavidade. Aí a gente entra na questão do aspecto de... A gente pode até falar da água. Porque a suavidade é a característica básica da água, né? Em chinês a gente fala Rorô. E ele usa muito essa palavra Rorô. E acredite se puderem, é a mesma palavra do Ixing. Não, e no Taídi a gente tem Gan e Rorô. Isso. Gan, Rorô. E Gan quer dizer o quê? Dureza. Dureza, firmeza, enfim. Tem essas duas. Você tem que equilibrar. Exatamente. Não ficar só num lado e outro. Então vocês entendam. É a visão da unidade dos opostos. É, tem um aspecto muito interessante das artes marciais que eu acho que tá aí. Que é lidar com esses conceitos de forma não verbal. No silêncio, né? No silêncio. Vai lidar com suavidade e firmeza sem precisar conversar sobre isso. Exato. O corpo vai lidar, né? Isso eu acho muito interessante. É. Muito bom. Mas o... Assim, você aí falou de Jung, eu também adoro. Mas não vou nem entrar porque senão a gente vai abrir um novo podcast. Não, eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 3 aqui. Vai ter que ter uma parte 3, é. Entendeu? Eu queria só pra gente... A gente precisava... Eu queria saber um pouco sobre o seu outro livro. O Vazio Perfeito, né? O Vazio Perfeito, é. Puxa, eu tinha uma pergunta também pra fazer. Mas fala do Vazio Perfeito. Fala. A gente interrompiu o Rômulo lá há 40 minutos atrás. É... Não, fala um pouco sobre o Vazio Perfeito aqui, velho. Então, ele é um autor que se chama Lietz. E algumas versões em tagonesa ou em chinês é Lietz só. Como algumas versões do Dao de Jin é Lao Tzu. Ele é um autor antigo de um... A gente também, de novo, não sabe a data em que ele morreu, faleceu. Alguns falam que ele não é autêntico o livro. Tá? Só que a gente tem histórias... Tipo Sócrates e Platão. Isso. Tipo Sócrates. Sócrates não sabe se existiu... Ou não. Se foi uma invenção de Platão. Sócrates e Platão, exatamente. Mas Sócrates está lá, né? É uma figura importante. E o Lietz não sabe se escreveu esse livro chamado Chong Shui Jin. Chong Shui Jin. Esse Jin é a escritura, clássico. Dentro do cânone religioso taoísta, do taoísmo religioso, ele está lá, vocês vão ler na lista, ele está lá no livro do taoísmo. Clássico. Taoísmo também. Então, qual que é a importância dele? que eu falo nas minhas aulas. Ele é um sucessor de Lao Tzu. Ele só? Não, tem um outro. Esse outro também é extremamente genial. O Gil conhece pelo nome Shuang Tse. Shuang Tse. Então, Shuang Tse é um pouquinho depois dele. E algumas... Depois dele é Shuang Tse. É, depois do Lietz é o Shuang Tse. Ah, ok. A gente, de novo, não tem a data certa. Sim, sim, sim. Mas... Mas o que é interessante é que o Lietz e o Shuang Tse, algumas histórias são as mesmas. Oh, são as mesmas. Você fala, poxa, então é do Don Lietz? Não sabemos. O que acontece é o seguinte, vamos para a parte dos ensinamentos, né? Se a gente pode resumir um pouquinho. Essas histórias, que são várias histórias que tem nesse livro, né? Lietz, ele tem umas traduções bem antigas de uma... Editora Lande tem uma. Que era, veio de uma sinóloga, se não me engano, americana, ou de língua inglesa. Tem também Graham em inglês, que eu conheço, eu vi na internet. Ah, agora eu estou me lembrando. Você foi falando e eu fui me lembrando. É, você foi me lembrando. E tem uma em Portugal, e eu não sei se é online, e tem uma que tem a Editora Lande, que acho que foi feita de, não sei se é do francês. Mas aí, essa é a minha tradução para Editora Mantra, né? Então, assim, olha... Vire aqui, porque é muito bonita a edição desse livro. É muito bonita. Mostra para... É o vazio, né? Por dentro. Aqui. Ah, por dentro também. Aqui, olha... Olha que edição, gente. É. Mostra para essa aqui, olha. Tem o preto aqui, né? São lindas. Está o original, tá? E a minha tradução aqui. Então, assim, é... Por que ele é o sucessor de Laudson? Porque ele valida, digamos assim, da validação, validade, ao princípio da metafísica. Olha, ele diz assim, olha... Logo no primeiro capítulo, né? Não tem capítulo, são trechos, né? Então, ele diz assim, olha... O princípio da geração é o inegendrado, é aquele que não gera. E é o shan pu shan, né? Aí ele diz, e o princípio da mutação é o imutável. Então, muita gente esquece, aí eu falo para os alunos, ó... O que ele está dizendo aqui, no texto? Se você ler bem o princípio da mutação imutável, ele está dizendo, existe sim o princípio imutável. Que é pu hua, em chinês, né? A pi hua é mudar, né? Pu hua é não muda. Então, esse princípio lá do Ixing, que fala que gera todas as mutações, que é o Dao, que o Lao Tzu aprendeu intuitivamente, que é o próprio Dao. Dao gera o obscuro, Dora gera o obscuro, e gera o luminoso, né? Yin e também Yang. Ele é imutável. Ou seja... E o Lao Tzu vai falar a mesma coisa aqui, ó. Ele vai falar no 25, que é isso aqui, ó. Tu li pu cai, pu cai, quer dizer, pu cai, não mudar. Então, é uma coisa que as pessoas esquecem, que o Lao Tzu e Lietzu, esses clássicos taoístas, da filosofia taoísta, do Tao Tia, né? Não Tao Tia, não religiosa. Que tem pontos também, a gente pode ver que tem pontos, não é que um nega totalmente o outro. Mas o Dao Tia, essa escola taoísta, ela propõe uma visão, metafísica, tá? Mas essa metafísica não nega a realidade, então ela é dialética. Pian zhan fa, em inglês, pian zhan. Porque ela não nega a realidade, a realidade, como eu falei, a existência e o vazio se geram pelo mundo. Sim, sim. E aqui, ele diz aqui, ó, pu cai, indestrutível. Pu tai, indestrutível. Pu cai, imutável, permanente. Então, a pessoa acha que, ah, tudo muda, tu vai sempre mudar. quem que você pensa? Heráclito. Mas não é o Heráclito. Entendam? Não é Heráclito. Eu não, como professor de filosofia, a gente tem que dar a entender que as premissas dos filósofos são diferentes. Mas, algo do Heráclito está presente em Laodicea, algo do Laodicea está presente em Heráclito. Eu fiz até uma live com o professor lá, da Universidade, acho que é Ceará, não lembro se era isso, Universidade Federal de Ceará. Depois eu passo para vocês, esqueci o nome dele. E nós discutimos sobre Heráclito, né, e Laodicea. Então, eu acho que aí, é, é isso que eu estou falando. Ele não é, ah, e outra prova textual. Ku, shan, pus, e o Lietz fala aqui também, ku, shan, pus, citando aqui, o espírito do vale nunca morre. O espírito do vale nunca morre é o começo do capítulo 6, olha aqui, dá uma olhada aqui. Vocês podem ver aqui, ó, o espírito do vale nunca morre. Pus, eu estou sem óculos. Ah, tá, ó. O espírito do vale nunca morre. O vale nunca morre. É a fêmea misteriosa. Só que aqui ele fala que foi o livro do Imperador Amarelo que disse. Chama-se fêmea, chama-se fêmea, e está aqui no original, está aqui. Então, o Lietz é o sucessor, é, 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 que eles são os comentadores, né? Muito legal. E o Lietz é um autor, né? De fato. Agora, professor, eu recebi uma pergunta aqui, no meu ponto eletrônico, sobre, o conceito e a ideia de não ação. Perfeito. Eu acho que eu queria, queria trazer, essa, essa pergunta aqui, pra gente, fechar esse segundo episódio, já desejando aqui um terceiro, se você tiver agenda no futuro, e pra gente fazer. Muito legal o que está rolando aqui. Tá. É, eu acho que tem, rolou uma metafísica aqui, nesse papo, que eu acho que, esse campo está muito interessante. Geralmente, a gente, pensa nessa ideia de não ação, como, não ação mesmo. Inércia. É, inércia. Não fazer nada. É um pouco quando a gente vai fazer o UDI, quando vai fazer a postura da árvore. Ah, tá. Parece que não está acontecendo nada. Ah, você ficar na postura da árvore. Vai ficar parado. Vai ficar parado. E me parece que a tradução de... Ui, é. De John Juan, é... John Juan. Estaca, enfim, ficar parado, imóvel como... Só que não é, né? Não tem uma inércia ali. Não mesmo. Nessa ação. Então, me parece, arrisco dizer, que a ideia também, por detrás desse conceito de Ui, também passa por isso, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Quando o Wang Banchon, nesse livro aqui, ele fala que, não é não fazer nada. Mas é como Lao Tzu mesmo. Por isso que eu gosto dos comentadores. Eles dão a entender, mas não é eu que estou falando. Eles usam o próprio Lao Tzu no outro capítulo. E às vezes usam o outro autor, John Tzu. Eu tenho um outro, Wu Hongi, que fala do John Tzu, diz isso, que o Tao é isso, isso, isso e aquilo, né? O Tao é podendo ser visto, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser esgotado na sua visão, né? Então, é metafísica. Mas em relação ao Wu Wei, Wu Wei, na verdade, é como Lao Tzu fala, no capítulo 37, ele fala, Tao Chang Wu Wei, Wu Bu Wei, quer dizer, Tao sempre é Wu Wei, Chang, né? Mas ele nunca deixa nada por fazer. Quer dizer, ele trabalha com paradoxo. Você acha que no Tao, pelo Tao e Wu Wei é não fazer nada? Ele fala, não, Tao é ação. Então, o que eu diria? O Tao, desculpa, Wu Wei é uma ação, como diz o Wang Bangshong, o nosso apego. Ele resolve nossos apegos. Por quê? Porque é uma ação cujas expectativas que você espera que vai ter resultado. Por exemplo, você está fazendo um trabalho com um amigo para um... ajudando uma família pobre, tá? Só que se você ajuda uma família pobre para você se mostrar que você é um virtuoso, isso é o exemplo dos caras, né? Dos vineses. Você está parecendo, querendo mostrar para o outro que você é um virtuoso, né? Isso não é virtude. Capítulo 38 do Laudas, ele fala, a suprema virtude não exibe virtude. Por isso, ela é virtuosa. É quando ela não tem a pretensão de ter resultados e não se apega a esses resultados que poderão ou não vir, mas que você, claro, a mente humana quer fazer e já ter resultados. Então, ela se apega na expectativa, né? Então, enfim, quando você fica nisso, a sua mente fica nisso, você se limita. A sua ação não é pura, digamos assim. Ela não é reta, retidão da ação. Então, se você, por exemplo, ajuda a família pobre porque você acha que a ação, ela deve ser feita incondicionalmente, é isso que está próximo do U. é a impecabilidade da sua ação. Então, onde você já desenvolveu o desapego, que depois, quando o budismo entra na China, vocês sabem que o budismo ensina o desapego, casa perfeitamente. E eles estão falando a mesma coisa. é a palavra apegar-se. E o Lao Tzu, quando você vai ter os textos budistas traduzidos para o chinês, eles pegam isso aqui, pode ver aqui. Aqui ele usa a palavra fuji. Esse qi quer dizer ocupar. Então, o apego é uma certa ocupação, uma certa apropriar-se, a posse. O budismo fala disso também. Por isso que, no fundo, a essência dos ensinamentos é a mesma. E no 29, você vê aqui, está vendo esse verbo aqui? Quem o retém perde-o? Esse retém é apegar-se. Aqui, zhi. Esse zhi, zhu, é o verbo, é o apego. Então, Lao Tzu está ensinando aquilo que a gente pode dizer que no Bhagavad Gita, que é aquele clássico indiano, fala de você ter uma ação. E lá também fala da ação e da não ação. Inclusive, tem um outro conceito lá de não ação que não tem a ver. mas tem um outro conceito de ação que é com desapego. E é o que está mais próximo no Bhagavad Gita do Lao Tzu. Ou vice-versa. Ou Lao Tzu em relação ao Bhagavad Gita. Então, no fundo, o way, gente, é ação com desapego, sem expectativa de se vai dar ou não, mas é ação correta. Não é que nem eu estou aqui. Estou inteiro. Você está inteiro. se amanhã vai ser ou não, não sabemos. Amanhã é amanhã. O que importa é agora. O que importa é o presente. A ação no presente, sem apego, reto, correto, e em conexão com o Tao. Em conexão com a essência espiritual. Eu não sei se eu já ouvi alguém falar de ação sem intenção. Isso. Não intencional. Não intencional. Não intencional. Mas acho que a gente podia falar também que seria uma ação sem segundas intenções. Isso. Sem segundas e terceiras e quartas intenções. Porque as intenções, assim, você quer uma ação como um meio para uma outra coisa. Instrumentalizando a sua ação. Como que a gente poderia, entre aspas, pensar o que o Lao está pensando, né? Por exemplo, no capítulo 2 ele fala, você cumpriu a obra, está cumprido. E você não vai se apegar. Ele fala, cumprido a obra, o sábio não se apega. Não se apegando, nada se perde. É com esse espírito que você deve agir. É claro que a gente, como ser humano, a gente tem nossas falhas, nossas imperfeições, nosso egoísmo, nosso ego, é normal. E a gente tem que trabalhar com isso, com a gente mesmo. Então, o tempo inteiro, né? falando nisso, a gente pode entrar um pouquinho na naturalidade. Eu sei que a gente vai ter outro espaço para o podcast, mas o que seria a naturalidade? Justamente você agir não pensando nas segundas e terceiras intenções. Então, Tsura, Tsura não é só a naturalidade como a gente entende espontaneidade. Porque a pessoa, às vezes o aluno, eu falo para os alunos, a naturalidade não é... Por exemplo, eu poderia falar, gente, o Márcio, o Romulo e o Gil, chega, eu estou cansado, eu não quero fazer podcast. Não, mesmo para executar um tal aluno como foi o Taiti, tem que ter naturalidade, mas não é assim, não é nessa... É. Não é aleatório. Exatamente. Então, o que acontece? Você não pode falar, ah, eu falo assim, eu não quero dar aula para os meus alunos online, mas eu estabeleci duas horas, eu vou dar duas horas. Se, por exemplo, eu estou trabalhando lá de intérprete, é das oito até sete da hora da noite, ou até pode se entender mais. Eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o pessoal acha que a naturalidade é um negócio, ah, deixa o vento me levar que eu vou me levando, né? Aí o capítulo. Só que eles não leram, né, o Daldedinho? Porque no capítulo 81, ele termina o Daldedinho assim, ó, leia os dois últimos versos para a gente. O Dal do céu, favorece sem prejudicar. O Dal do sábio age sem disputar. Qual é o verbo que ele usa? Agir? Isso. E agir é o quê? Agir. Não é não agir. Então, com a ressalva, sem disputar. Então, não disputar. Por exemplo, eu estou agindo aqui, mas eu não quero ser melhor que o Gil. Eu não quero ser melhor que eu. é isso que é o Wei também. Mas para eu compreender que você pode me favorecer e eu te favorecer, nós não podemos alimentar espírito de competitividade. Então, a Wei também entra nessa questão do Kung Fu, eu acho, que é não querer vencer o outro no Kung Fu. Talvez vocês possam também falar um pouco disso. Nossa, não, agora deu um um clique aqui e me veio Confúcio aqui. Exatamente. Nessa conversa. Nessa sabedoria. É, nessa sabedoria, nisso que você acabou de falar entre agir, da não ação, porque Ih, estou fritando aqui agora, pera lá. Porque quando a gente vai se debruçar sobre alguns preceitos confucianos, ele traz algumas coisas que remetem a, que meio que organiza, baliza socialmente as relações e ele fala bastante dessa coisa dos dos papéis, né? E você saber o papel da sua função, é isso, as funções sociais ali para não ter sobreposição, para confusão, para não ter confusão. Isso. De alguma maneira o que você acabou de explicar aqui, professor, me lembrou, me trouxe isso à tona, assim, quando eu tenho uma ação que não tem segundas intenções e que é verdadeiramente genuína, executar, autêntica e tudo mais, sincera, é uma virtude sem disputa, acho que a palavra para mim que me deu esse clique confuciano foi isso, sem disputa, me parece que isso ajuda a trazer aquela grande harmonia confuciano. harmonia, isso. Não sei se eu viajei agora, mas foi uma viagem que essa conversa me provocou aqui e eu até fico pensando nessa polarização que a gente tem hoje, social, na sociedade, entre, sei lá, politicamente falando, entendeu? porque se a minha ação está desprovida de disputa e a sua também, vai haver harmonia. Agora, se a minha está desprovida de disputa e a sua não, rapidamente eu posso ser contaminado por você e entrar em disputa com você e os dois começarem a disputar. E aí começa a achar que é poderoso. É, isso aí. Porque achavam que é poderoso era o que eles achavam lá os governantes, por isso que ele escreveu esse livro para os governantes. Nossa, então episódio 3, vamos falar sobre, vamos trazer Confúcio, Laozi, etc, e outros pensadores aqui porque muito legal. Muito bom. Muito bom, viu? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a vocês. Eu podia fazer várias perguntas mais aqui, mas eu acho que a gente tem um tempo limitado aqui. Gente, ajudem aí, tá aí o nosso Pix, resumindo aqui, se inscrevam no canal, compartilhem, coloquem suas impressões aí, eu acho que é muito legal se a gente pudesse dar continuidade a essa troca aí nos comentários, né? Sempre com aquele ressalvo de tudo com muito respeito. E sendo bem itaúista aqui, mesmo que você não ajude, a gente vai continuar fazendo, né, Marcio? É. Ação sem ação, não ação. Isso. Agir sem segundas intenções. Agir sem segundas intenções. Muito bom. Mais alguma coisa, Marcio Augusto? Se os céus permitirem. Exatamente. Maravilha. Muito bem. Obrigado, professor. Muito obrigado. Uma vez. Valeu. Valeu. Obrigado.